O presidente Jair Bolsonaro viajou agora cedo para Goiânia, onde cumpre a agenda de trabalho. A repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto, tem outras informações para a gente. Oi, Gabriela, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro já está em Goiânia e, neste momento, ele participa de um café da manhã com representantes do governo de Goiás. Mais tarde, daqui a pouco, ele participa também da 40ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção das Assembleias de Deus. Além do presidente Jair Bolsonaro, também estarão aí neste evento o governador do estado, Ronaldo Caiado, e o prefeito da cidade, Iris Rezende. Esta é a primeira visita oficial do presidente Bolsonaro ao estado de Goiás e o retorno dele à Brasília está previsto para o meio-dia. À tarde, Carla, ele recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. E ontem foi lançada aqui pelo governo uma nova política com foco no desenvolvimento econômico regional. Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão receber, a partir de agora, uma atenção especial. Vamos assistir à reportagem. Com o desafio de gerar crescimento econômico e qualidade de vida para os brasileiros, a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, pretende promover a capacidade produtiva em áreas menos desenvolvidas do país. O princípio basilar da nova PNDR visa, portanto, aliar competitividade e equidade. O crescimento econômico por si só, apesar de extremamente necessário, não é suficiente para garantir o desenvolvimento, nem tão pouco a redução das desigualdades. Pela primeira vez em 30 anos, o Congresso Nacional discutirá um plano de desenvolvimento regional para a Amazônia, o Centro-Oeste e o Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro destacou que é preciso potencializar as riquezas do Brasil para gerar emprego e renda. Os planos de desenvolvimento regionais possibilitarão a criação de novas oportunidades de desenvolvimento, que resultarão em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da nossa população.